O Senhor é minha luz e minha eterna salvação Nada devo eu temer, pois Ele é meu fiel guardião O Senhor é o meu Deus, nada aqui excearei Para sempre sentirei a providência do meu grande Rei Se vier me circundar todo o exército do mal O Senhor enviará seu grande exército celestial Com o coração em paz Sigo ao Santo Criador Pequenino e fraco sou Mas meu refúgio é Deus, meu Senhor Meu desejo é morar sempre na casa do Senhor Pois assim contemplarei a formosura do meu Criador Ele me esconderá Quando vier a tentação Protegido estarei Sempre debaixo do seu pavilhão Amém Amém.